Depois de 26 anos de ausência, a antiga Feira das Nações volta ao calendário de festividade de São Caetano e com uma novidade. Confira detalhes na reportagem de Helena Rocha. Após muito tempo, a Feira das Nações volta para São Caetano como Festa das Nações Esportivas. A cerimônia de lançamento foi em frente ao Palácio da Cerâmica, com grande presença da comunidade esportiva do município. A Festa das Nações Esportivas terá como grande novidade a participação efetiva das modalidades esportivas com barracas gastronômicas, com comidas e produtos típicos das mais diversas nacionalidades e com a arrecadação final sendo repassada a modalidade. O evento acontecerá em maio, nos finais de semana, do dia 19 e 20, depois 26 e 27.